Música 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 Oi minha linda Música Música Vem meu coração Vem Vem O cheiro que está piú two Música Pega minhas colas Música 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 Estaba absurdo A cachorra doente Por favor? Abre para mim para eu botar ela aqui Deixa eu tirar sua roupa Ela sabe que está resgatada Já tá abanando o rabo. Vai, meu amor. Vai, meu amor. Deita aí, deita. Deita, bebê, deita. Deita aí que eu vou te levar pra clínica. Obrigada, Maria. Nada, Carol, obrigada a você. Maria, tá aqui, Maria. A pessoa que insistiu com esse caso, me ligou, fez imagem, tá lutando com essa situação. Aqui, a pequenininha. É, meu amor. Acabou, pequena. Vamos pra uma clínica. Fica aí, bebezinha. Fica aí.